E aí galerinha, boa noite, boa noite Segunda-feira fria Estamos passando aqui, vamos Vim pôr umas Umas correspondências ali pro pessoal Meus amigos no correio E Tô gravando um vidro, um videozinho aí pra vocês Pra tá mostrando um pouco aí Só perguntou aí quanto que é o preço da gasolina Do diesel Eu vou falar mais ou menos Não tem, varia muito Deixa eu dar uma olhada aqui o que eu anotei Eu vou ver pessoal aí Fazer uma anotaçãozinha bem legal pra vocês aí Mas aqui tem mais alguma bandeira de posto aqui É da Jeep, da Shell Mas são tudo bandeiras diferentes Não tem Ipiranga, BR, essas coisas eu não vi ainda não Mas se eu ver eu vou informar pra vocês aí O que a gente encontrar por aqui Tô gravando esse video em 4K Ele dá uma Uma resolução melhor Pra quem tiver uma tela 4K Deixa eu ver aqui pra cá Pra direita Aqui tem que respeitar muito a velocidade Principalmente a gente que é estrangeiro aí O pepino é maior ainda 30, zona de 30, zona de 50 Você tem que cumprir Você não pode dar motivo pra ser penalizado Porque tudo que você sofrer de penalidade aqui Você sendo estrangeiro Isso acarreta muito aí pra futuros documentos Essas coisas, nada, tudo aí Implica muito, viu É muito complicado Tem que ter o máximo de cuidado Tem que andar em cima do fio da navanha Porque, olha, se vira ali, zona de 30 Agora que eu tô Comprei o carro aqui Comprei um Peugeot 206 Eu vou começar a sair mais aí Pouco A gente Vou começar mais Mais pro verão aí A gente vai pro sul da França Itália Luxemburgo Neuchatel Vamos explorar aí Essas Europa A Europa é pequena Não é grande não Aliás, a Suíça é pequena Não é tão grande assim não A de carro é rapidinho Dá pra ir na Espanha Dá pra ir na Na No sul da França Dá uns mil quilômetros Pra ir e voltar no sul da França Conhecer um pouco aí Devagarinho a gente vai Pegando jeito Aqui A ruazinha do jornal Nesses pontos aqui Que eu pego o jornal Agora eu vou ter que achar Uma vaga aqui Pra pôr o carro Porque lá embaixo Eu acho que já botaram Parada, parada Não tem perigo não É que esse pessoal Deixa o carro de noite aí Todinha ninguém rouba não Pode ser que se você Deixar ali um celular Alguma coisa assim O pessoal roube Mas Fora isso não, viu Tem garagem lá Mas a garagem Tá alugada O pessoal alugou a garagem lá Porque tava sem carro Mas logo a gente vai liberar a garagem Daí ela vai ficar na cobertura Valeu pessoal Boa noite pra vocês Tudo de bom Tá tudo neblinado aí Vocês podem ver aí Não dá pra ver Muita coisa Acabou a água Fui Tá tudo neblinado aí Tá tudo neblinado aí Tá tudo neblinado aí